E olha, a gente tem também aqui agora, Ananda, uma notícia preocupante, né? Isso porque um sagui que foi encontrado morto, ele possui um vírus da raiva, segundo a fundação, né? E agora fez, e a fundação faz um bloqueio vacinal, é isso? Explica pra gente essa história. Exato, Val. A FMS, a Fundação Municipal de Saúde, começa hoje o bloqueio vacinal na Zona Leste de Teresina devido ao diagnóstico positivo de raiva em um de três saguis que foram encontrados mortos na última segunda-feira, dia 20 de novembro. O bloqueio, ele consiste na vacinação emergencial de animais domésticos contra essa doença. A cobertura vacinal vai abranger todas as quadras dos bairros Ordo Florestal e Planalto e Inga. Além disso, também serão contemplados os bairros Inga, Morada do Sol, Nossa Senhora de Fátima, São Cristóvão e também duas quadras do bairro Pissarreira. Os animais, esses animais que foram encontrados mortos, eles estavam em frente à Unidade Básica de Saúde Doutor José Souza, que fica na Rua Esperantina, no bairro Ordo Florestal. Segundo a gerência das zoonoses da FMS, os saguis não agrediram humanos ou outros animais e a pessoa que manuseou os corpos dos bichinhos foi submetida ao devido protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. A gente também salienta que você, que por exemplo mora nessas regiões que eu acabei de citar, como Ininga, Planalto e Ininga, e que dão início agora ao bloqueio, que dá início agora ao bloqueio a partir de hoje, desta quinta, ligue para o número 863215-9144, 863215-9144, para tirar dúvidas. O AFMS, Confundação Municipal de Saúde, a respeito do ponto de vacinação que você vai levar o seu cão ou seu gatinho para receber essa imunização. Maravilha, é preciso estar atento a esse quadro, a esse período também realmente de vacinação e não deixar de vacinar, de realizar a vacina, porque a gente sabe quanto que é importante. Com certeza, e lembrando também, Val, que no próximo mês, em dezembro, que a Teresina dá início, a vacinação geral, ou seja, a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, os dias 2 e 9 de dezembro, então vai abranger todas as zonas, momento, especificamente só a Zona Leste, entra nessa vacinação emergencial por conta do registro de morte de um sagui com raiva. É, e aquela coisa que a gente diz, assim, a gente sempre, né, existem pessoas que criam pets, né, e aí acabam de dizer assim, ah, eu amo o meu animal, é como se fosse da família, então, realmente é da família, um membro da família, então é nessas horas que a gente precisa provar realmente o nosso amor e o nosso cuidado aos nossos pets, levando para vacinar, mantendo a caderneta de vacinação sempre atualizada, para que assim a gente possa proteger e prolongar ainda mais a vida dos pets e evitar problemas futuros. Então, vamos lá.